Bom, como eu sou feliz de estar aqui de novo numa sessão de formação da famosa Repórter Brasileira. Já participei dos primeiros e para mim é uma alegria imensa de ver que está se espalhando. Já tem a Chihuahua, tem a Kiu, vou falar que você vai fazer a noção, eu esqueci. Me está se espalhando, Marabá e outro, isso aí é para mim absolutamente fundamental. A divulgação, a formação e principalmente de toda a evidência aos professores. Porque, claro, para conscientizar, para formar os direitos humanos, mais do que trabalhar na cidadania, é através da educação, é através da motivação e da competência dos professores. E, para mim, estou já percebendo os resultados em Chihuahua, quando encontro tal e tal, aluno, ex-aluno, professor, que realmente está começando a passar, a mudar pouco a pouco esta cultura que é fundamental. Então, é uma imensa alegria e acho que é um dos trabalhos que faz o Repórter Brasileira, que é uma missão, onde eu senti a palavra absolutamente fundamental, e estou muito admirada pela competência das animadoras, das Repórter Brasileira, que participam aí já, conheço vários, tem grande admirada pela palavra nois, que falou o Repórter Brasileira, e também posso parabenizar vocês, porque as meninas que vocês conseguem para a Pérgica também têm a grande qualidade da beleza, que é fundamental. Muito bom. Muito obrigada, Frei Henri. Perfeito, obrigada.